Olá, seja bem-vindo a mais uma edição aqui do Cozinha Bocolecular, o nosso quadro de receitas aqui do Bocó Repórter. E hoje você vai aprender a fazer esse incrível ovo gigante. Para fazer essa incrível receita, então a gente só vai precisar cozinhar um ovo de avestruz. É só cozinhar ele ali, cortar no meio e tá prontinho então o nosso ovo gigante. Obrigado por assistir. A gente se vê no próximo vídeo, um grande abraço e até lá. Bom, esse é o jeito simples, mas caso você não tenha um ovo de avestruz ou um avestruz à sua disposição para esperar ele botar um ovo, então você pode fazer esse outro jeito que a gente vai ensinar agora. Você vai no Mercado Livre, compra o ovo de avestruz, espera chegar, cozinha ele e obrigado por assistir. A gente se vê no próximo vídeo. Bom, então o primeiro passo para essa receita, nós vamos cozinhar 12 ovos. 12 ovos é uma quantidade ideal para você fazer duas metades do ovo cozido. Se você for fazer uma só, então elas podem reduzir para 6. Incrível, matemática é uma coisa muito louca. Depois se os ovos estiverem cozidos, a gente vai precisar descascar um por um. Dá um trabalho, mas é legal. E depois você vai pegando prática, vai ficando bem mais fácil. É, você coloca o seu irmão mais novo para fazer tudo isso, que aí fica bem mais fácil mesmo. E aí, depois que estão todos descascados, nós vamos separar. Por um lado a gente vai colocar as claras e para o outro a gente vai colocar as gemas. A clara vai para o liquidificador juntamente com um copo de leite desnatado. Precisa ser o leite desnatado porque ele é mais clarinho assim, né? É mais transparente e que é mais parecido com a cor do ovo. O integral, ele é muito gorduroso e ele é muito branco para fazer muita espuma. Então, use o desnatado. A gente vai bater tudo muito bem para misturar. E depois vai acrescentar dois envelopes de gelatina sem sabor, já hidratado e derretido. A gelatina serve para a gente reconstituir depois a nossa clara, porque senão ela não ia grudar. Depois que bateu tudo, a gente vai colocar isso numa forma então de ovo de páscoa de acetato, para voltar ao formato de ovo. E aí vai levar para a geladeira por duas horas mais ou menos até firmar bem. E enquanto as claras estão afirmando na geladeira, então você já aproveita e deixa aí o seu gostei, porque esse ovo gigante está ficando muito legal. Bom, em todo esse tempo que a gente vai ficar esperando então a clara firmar, a gente pode pegar as gemas que a gente separou e vai amassar bem elas com um garfo. É importante amassar bem amassadinho para ela misturar bastante, que ela vai dar uma liga assim para a gente poder trabalhar com ela depois. Agora que as claras já endureceram, a gente vai tirar da geladeira e vai desenformar com cuidado. Dá para cortar uma camadinha da frente ali para tirar um pouco da espuma que ficou ali, para ele ficar mais lisinho, com uma cara mesmo do ovo cozido ou fatiado. Você vai fazer um buraco ali então redondo, que é onde vai ficar depois a gema ali do ovo. Para fazer a gema ali é só ir colocando com o dedo e apertando bem firminho ali, vai ficar bom. No final, depois que já tiver preenchido todo o buraco, é bom passar a faca ali para dar aquela arrepiadinha na gema, como se tivesse passado a faca cortando mesmo, ele vai ficar mais convincente. E aí nós temos então o nosso ovo cozido gigante, que é bem maior que um ovo cozido comum, que é desse tamanho aqui, né? Seria muito legal você chegar com uma fatia desse ovo assim no seu sanduíche, assim na escola, tu não vai ficar assim, uuuh, que galinha que você tem em casa, né? É o legal que apesar de ir a gelatina e o leite, ele fica com uma consistência de ovo cozido, fica com um cheiro de ovo cozido e fica com um gosto de ovo cozido. Faltou colocar um salzinho aqui em cima, André. Coloca um sal aí antes de comer. Não esquece de sugerir nos comentários outras comidas que você gostaria de ver uma versão gigante aqui no canal. Esperamos que você tenha curtido então a nossa Big Food de hoje. Obrigado por assistir. E a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá.